Bom dia, hoje é domingo, dia também que nós estamos vivenciando a novena de Fátima e a cada dia desse programa nós também vamos acompanhando essa novena e fazendo também nossa oração dos ambientes em que nós estamos. Hoje também aqui no Brasil é dia de eleições, é dia de escolhermos também pelo voto, pela democracia, aqueles que vão ser nossos representantes e por isso é um dia também de nós rezarmos e acompanharmos momentos como esse importantes para a nossa vivência também da fé. Nesse dia nós lembramos durante a Aromaria, durante a novena de todos os trabalhadores e trabalhadoras, por isso a nossa oração, a nossa prece de hoje, de domingo, é a nossa prece por todos aqueles que vivem em seus ambientes de trabalho, daqueles que também buscam o seu trabalho, tantos desempregados em nosso meio, nós queremos pedir a bênção, a proteção de Deus de maneira muito especial, muito carinhosa a todos os trabalhadores e trabalhadoras, para que também nessa busca, nessa luta, nessa vivência da felicidade nos ambientes de trabalho encontrem sempre a graça, a força de Deus. Por isso, nossa oração, nossa bênção a todos os trabalhadores, empreendedores, a todos os agricultores, a todos aqueles que também fazem do trabalho e da busca pelo trabalho, também o desafio de cada dia. Que Deus abençoe nossos trabalhadores e que Deus nos ajude também a, com a fé, vivermos melhor todos os dias. Um grande abraço, um bom domingo e um ótimo dia de eleições a todos e todas. Legenda Adriana Zanotto